Nesse vídeo vamos falar sobre o câncer de garganta, como é feito o diagnóstico, quando suspeitar desse tipo de problema, como é o tratamento. Esses dias eu atendi uma paciente que veio pra mim com uma dor de garganta que não melhorava, e essa dor de garganta, ao progredir, começou a aparecer linfonodos no pescoço. E na investigação, no primeiro exame, ao baixar a língua do paciente e olhar, a amígdala já deu pra ver um tumor bem volumoso. E ao fazer o exame de ultrassom, já apresentava vários linfonodos alterados, acometidos por metástase desse câncer que começou na garganta. Então, o câncer de amígdala, ele é algo que tem aumentado a incidência. A causa mais comum é a bebida e o cigarro, mas hoje a gente vê cânceres que não tem relação com bebida e cigarro, surgindo por conta do vírus HPV. Então, antes de falar um pouco sobre esse problema, é importante saber que essa doença é bem mais rara do que as causas comuns de dor na garganta, de dificuldade pra engolir, como uma faringite, uma infecção viral ou infecção bacteriana, como o refluxo. Então, se você tem uma suspeita de um problema desse, saiba que o câncer de garganta, ele não surge da noite pro dia, que ele demora algumas semanas progredindo, às vezes meses, né, enquanto que infecções ou problemas mais simples, eles surgem e eles pioram, né, e depois melhoram, às vezes até sem tratamento, às vezes com tratamento eficaz. Então, é importante saber disso, né, antes de se assustar com o conteúdo da internet, que aqui o objetivo é alertar pessoas que podem estar com câncer de garganta, e não pessoas que têm um problema simples e acham que estão com câncer de garganta, tá? Então, vamos pra algumas imagens. Aqui é uma imagem da anatomia, um esquema pra que você entenda aqui. O que a gente chama de garganta é, na verdade, a faringe e a laringe, né, são regiões que ficam por trás do nariz e por trás da boca, né, e os tumores dessa região, como é uma região muito próxima da respiração e da digestão, faz parte dessa transição, os sintomas vão ter relação justamente com isso. Então, uma dificuldade para engolir, uma dor ao engolir, pode ter alteração na voz justamente por conta da passagem do ar, a passagem do som pode ficar diferente, pode surgir uma rouquidão, né, pode ter sangue, é, o paciente cuspindo sangue. Então, esses são os sintomas que eles costumam aparecer e vão progredindo à medida que não tem tratamento. Isso, quando a suspeita é um câncer de garganta. São sintomas que não melhoram porque existe um tumor e esse tumor ele vai crescendo. E à medida que ele cresce, os sintomas só pioram. Então, é por isso que é importante procurar ajuda em casos de sintomas persistentes. Passou duas semanas, três semanas, não está melhorando, é procurar um atendimento médico para que o médico avalie e solicite os exames, né, ou se o problema apareceu e desapareceu, a gente fica mais tranquilo, tá? Então, aqui é uma imagem de um paciente com um câncer que começou na amígdala, a gente já consegue ver a lesão, então, o diagnóstico na maioria dos pacientes de câncer da garganta é o exame físico. Infelizmente, quando o paciente procura o atendimento médico, nem sempre, dependendo do profissional, claro, existem profissionais bons e existem profissionais muito ruins. Então, quando o paciente tem uma queixa de dor na garganta, dificuldade de engolir, ele deve ser examinado. É um exame bem simples, aqui sou eu examinando o paciente, baixando a língua com uma luva, então você precisa basicamente de uma luva e de uma lanterna. O paciente pode até fazer isso de frente ao espelho, mas é algo bem simples, você consegue examinar essa região e se tem algum caroço, se tem alguma ferida como essa da imagem, tá dado o diagnóstico. O próximo passo é fazer uma biópsia, mas tá aí o problema, né, e é algo que tem tratamento, né? Mas, infelizmente, o paciente procura o médico e nem sempre o médico examina. Às vezes, por não conhecer esse problema, às vezes, até examina, mas ele não sabe dizer que é um câncer, ele acha que é uma infecção e aí o problema não vai melhorar. Aqui é uma outra região, a região das pregas vocais. Então, você consegue ver uma prega vocal normal, à medida que o tumor surge, aparece um caroço, uma ferida na região e ele vai progredindo, né, e ficando cada vez maior. Então, o tumor de laringe, também essa região que popularmente é chamada garganta, mas a laringe é o nosso órgão da voz, um tumor pequenininho como esse daqui, ele já causa uma rouquidão. Então, geralmente, aparece em quem fuma e bebe, né, lá pelos 50, 60 anos, mais comuns nos homens, começa até a autoreação da voz, não procura ajuda, o problema vai progredindo, 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 aqui já é uma imagem de uma lesão maior, e chega uma hora que esse espaço aqui que eu tô apontando com a seta é o local pra onde a gente respira. Se o tumor está muito grande, esse tumor, ele pode tampar a respiração. E aí, o paciente entra em estridor, não consegue respirar, tem que puxar o ar com bastante força, né, e nesses casos é necessário fazer uma traqueostomia de urgência. À medida que esse tumor progride, ele vai se tornando cada vez mais difícil de tratar. Então, é por isso que é importante procurar cedo, não deixar o tumor crescer, né, porque as chances de cura diminuem, né. Aqui é uma imagem que é uma consequência do tumor primário, quando ele está muito volumoso. Então, à medida que o tumor na garganta, o tumor na amígdala cresce, ou o tumor na laringe cresce, ele pode enviar uma metástase para o pescoço. Aqui nessa imagem é possível ver um caroço grande, mais ou menos 3, 4 centímetros na lateral do pescoço, endurecido, é que a suspeita já é de uma metástase de um câncer. Então, o tumor começou na região e já se espalhou pra cá. As chances de cura, quando isso acontece, elas diminuem. Então, é interessante, o importante é você diagnosticar cedo, antes de ter a metástase, porque aqui o tratamento, ele vai ter que ser mais agressivo. Vai ser necessário ou cirurgia e radioterapia, ou radioterapia e quimioterapia. E, geralmente, são essas duas possibilidades de tratamento. Aqui é um paciente já com um tumor bastante avançado no pescoço, uma metástase volumosa, por conta de um tumor de base de língua, que não conseguia mais respirar, não conseguia engolir. Foi feita uma traqueostomia de urgência, pra que o paciente voltasse a respirar e conseguisse fazer o tratamento. Quando a lesão inicial é muito volumosa, a cirurgia não é mais possível, porque é uma mutilação muito grande. Não tem como reconstruir, causa um impacto muito grande. Mas, nesses casos, ainda é possível tratar com radioterapia e quimioterapia. Em alguns casos, a gente se surpreende com a resposta completa. O tumor desmancha completamente e desaparece. Mas, em alguns casos, pode ser possível ter uma resposta parcial. Ele não desaparece, mas ele regride. E a gente consegue operar. Algo que era inoperável, pode passar a ser operável depois que tem uma resposta parcial à radioterapia e à quimioterapia. Então, é importante a gente não perder tempo até o tratamento. Porque, à medida que o tempo vai passando, as chances vão diminuindo. E a resposta ao tratamento já não é mais a mesma. Então, sobre exames importantes para o diagnóstico. Como eu falei no início, às vezes o profissional de saúde que atende o paciente com a suspeita dessa, ele não conhece. Então, assim, esse canal eu criei justamente pra alertar tanto pacientes como profissionais de saúde em relação a essas patologias. E o atraso do diagnóstico, a questão de um mês, dois meses, três meses, um paciente que é um T2, um tumor inicial, ele pode virar um T4. O paciente que não tinha nenhuma metástase no linfonodo, o tumor pode se espalhar para os linfonodos e a chance de cura cai pela metade. Então, é interessante que o paciente e o profissional da saúde entendam a urgência disso. E até o sistema de saúde, mas infelizmente o sistema é muito difícil. O sistema luta contra os pacientes. A sensação que dá é essa. Porque o paciente é encaminhado pra fazer uma laringoscopia, que é o exame que vê se tem uma lesão nas pregas vocais ou até na própria orofaringe, e esse exame demora meses. O paciente é encaminhado pra fazer uma tomografia e o exame demora meses. Então, às vezes, é interessante buscar ajuda com parentes, familiares, fazer o exame particular pra ganhar tempo pra chegar no profissional que faz o tratamento, que é o cirurgião de cabeça e pescoço. Então, o SUS, ele tem essa dificuldade, principalmente pra exames, né? Mas pras consultas nem sempre demora tanto. Depende muito da localização. Mas os exames, em alguns casos, é possível que o paciente agilize. Então, os exames importantes. É uma laringoscopia, o exame de ultrassom do pescoço pra avaliar se já tem a metástase no pescoço que eu já falei, a tomografia no pescoço com contraste pra gente estadiar o tumor, avaliar o grau de invasão de profundidade do tumor, a biópsia da lesão que eu trouxe aqui, a imagem da pinça de saca bocado, é feita uma coleta de uma pequena quantidade do tumor, faz com anestesia local. Geralmente é um procedimento simples quando a lesão é visível, mas quando a lesão é lá na prega vocal, já exige que seja feito sobre anestesia geral. E quando tem algum linfonodo suspeito, o exame de punção pra você coletar material. Então, esses são exames importantes para o diagnóstico. Exames importantes para avaliar o paciente são exames laboratoriais, como hemograma, glicemia, ureia, creatinina, TGO e TGP, pra avaliar o fígado e os rins, já que se o paciente vai precisar de cirurgia ou vai precisar de quimioterapia, a gente tem que saber se ele suporta esses tratamentos, são tratamentos tóxicos, invasivos, então a gente tem que avaliar se o paciente tem condições para receber esses tratamentos. Albumina, pra avaliar o estado nutricional. Coagulograma e eletrólitos, geralmente relacionados à própria cirurgia. Outros exames, eletrocardiograma e ecocardiograma, são exames pra avaliar se o coração do paciente tem algum problema ou não. Às vezes o paciente é cardiopata e não pode fazer a quimioterapia, porque não tolera a toxicidade da quimioterapia. Às vezes a cirurgia se torna muito arriscada, se o paciente tem algum problema no coração. Então tudo isso a gente investiga. E é interessante, logo no início, enquanto está investigando o problema, já dar entrada nesses outros exames também, porque a gente tem que tanto avaliar se o tumor é operável, como se o paciente tolera esse tratamento, seja cirurgia, seja quimioterapia. E radiografia de tórax, pra ver o pulmão, e endoscopia pra ver esôfago e estômago, porque às vezes o paciente tem um tumor sincrônico, um tumor que começou tanto lá na região da cabeça e pescoço, como um segundo primário no esôfago ou no estômago, já que são os mesmos fatores de risco. Aqui é uma imagem que eu trouxe de um paciente utilizando uma tracheostomia, era um paciente que já havia sido submetido à cirurgia de glossectomia, e usando uma sonda naso enteral. Então, pontos importantes a serem considerados nos pacientes com câncer de garganta. Controle da dor, isso é bem óbvio, o paciente não é pra ficar sentindo dor, e nós temos diversos medicamentos disponíveis e diversos esquemas pra causar analgesia, pra tirar totalmente a dor, porque sem a dor o paciente pode deixar de se alimentar, e o peso é essencial. Se o paciente tá perdendo peso, pode ser que ele não tolere o tratamento, fique fraco demais, e não aguente a quimioterapia, a radioterapia, ou a cirurgia não cicatriz. Então, é um ponto principal, eu coloquei em primeiro, controlar a dor, pra que o paciente continue se alimentando. Outro ponto, o paciente que tem um câncer dessa região, que vai precisar de radioterapia, precisa fazer tratamentos dos dentes, antes da radioterapia. Então, também é algo que já deve ser buscado, desde o início. A alimentação, se o tumor tá causando uma distorção na região, é importante considerar o uso de uma sonda naso-interal, ou uma gastrostomia. Se está tendo dificuldade, muito engasgo, ou a alimentação não tá passando, é importante já considerar, utilizar esses dois dispositivos, porque não pode perder peso, não pode ficar fraco. A respiração, à medida que o tumor progride, também é um ponto que a gente precisa avaliar. Se o tumor tá próximo da via aérea, se o paciente já tá tendo dificuldade pra puxar o ar, a tracheostomia pode proteger, pode garantir que o paciente sobreviva, durante o tratamento. E o psicológico, também é um ponto muito importante, não é fácil passar por tudo isso. Então, em muitos pacientes, já no primeiro atendimento, eu já inicio uma medicação antidepressiva, quando eu percebo que o paciente tá um pouco baqueado, tá muito assustado, né, isso é avaliado caso a caso, mas é importante saber que o momento inicial do tratamento, é o período mais difícil. Imagine, colocar uma tracheostomia, talvez perder a voz, se alimentar por uma sonda, tudo isso assusta muito, mas é importante saber que esses tumores, eles têm tratamento, com boas chances de cura, mesmo em estágio avançado, às vezes precisa passar por uma cirurgia mutilante, mas existe reabilitação, então até nos casos de laranjectomia, quando remove a caixa da voz, o paciente perde a voz no primeiro momento, mas depois é possível reabilitar o paciente, voltar a falar, então é importante que a gente faça o tratamento, porque se você tem medo das consequências, e não passa pelo tratamento, as consequências do tratamento, elas vão acontecer mesmo com o tumor, e é uma chance, é muito ruim quando isso acontece, o tumor progredindo, ele causa muito mais dor, ele causa muito mais dificuldade de engolir, de respirar, e se você chega num ponto em que não há mais tratamento, realmente a qualidade de vida é muito ruim, então é algo que a gente tem que lutar, para que os pacientes não cheguem a esse ponto, tratem bem mais cedo, então eram essas as mensagens que eu tinha para trazer, sobre câncer de garganta, sempre relembrando, se você é um paciente jovem, que tem uma dor de garganta, que não está nem com uma semana, o seu caso não é suspeita de câncer de garganta, às vezes eu pego pessoas muito ansiosas, que ficam buscando na internet informações, e acabam caindo em vídeos como esse, aqui o meu alerta é para pessoas com mais de 50 anos, que tem um sintoma que passou 2, 3 semanas, e não está melhorando, é importante buscar um especialista, que no caso é o cirurgião de cabeça e pescoço, fazer a investigação, e ver se encontra o tumor ou não, se encontrou vai para o tratamento, se não encontrou às vezes precisa de mais exames, mas pode não ser nada, pode ser só um simples refluxo, e é isso, curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse tipo de conteúdo, com pessoas que você conhece, porque às vezes a pessoa está passando por isso, mas não sabe o que fazer, não sabe que é algo grave, que é algo que precisa ser investigado, e essa informação é muito valiosa, e é isso, até o próximo vídeo, valeu!